Que eles vão falar, pô, o Maná que é maconheiro, deve ter enchido a cara de maconha nesse período todo pra se anestesiar. Eu achei isso. Eu parei de fumar, cara. Caralho. Parabéns, velho. Tá dando um tempo, tá dando um tempo, né? É, durante esse tempo. Um tempo. Parabéns. Eu acho que realmente, eu ia falar isso que eu tinha que dar uma pausa nisso, velho. Tá ligado? Porque tu sempre falou, ah, velho, não é uma plantinha, porra, uma plantinha tão bonitinha, uma plantinha... Não faz mal, faz? Eu tô te vendo como tu tá, caralho. Meio zumbi, né? Meio apático. E tipo, cria dependência, mano. Cria. Por mais eu falar que não cria, cria dependência. Tanto que teve um flow que tu falou que tu gastava oito conto por mês de... Pois é, e tava desatualizado. Foi por isso que eu parei também. Tava desatualizado. Tava desatualizado. Porra, que eu achei um absurdo, tipo, não precisei. Eu nunca fumei. Sim. Maconha e... Vou falar pra galera, eu vaporizo. E não fumava, nunca fumei cigarro, comecei a vaporizar mesmo. Porque eu achei o cheirinho gostoso. Em 2014, o Master. Eu não lembro da época. O Master. O Master dos Aventureiros, tá ligado? O Master, inclusive, tá com a loja lá no Algarve de vapors. Porque em Portugal é liberado. Pode ter loja física. Aqui no Brasil é liberado a gente ter pra fumar, mas loja física eu acho que não pode. É. Sem conta. Tem, tem, tem. Mas não pode ter. Tanto que se tivesse, eu gostaria de ter uma loja de vape aqui no Brasil. Foda demais. Legalizado. Venom os vapes. Pronto, vaporizar, 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 cigarro, nunca fumei também, nem outro tipo, nem nenhuma droga. Mas não me atrapalha também ver o Monarco fumando uma vez ou outra. Mas todo dia igual tava, naquela proporção, acordar de manhã fumar, eu acho que tava um exagero. Muito grande. Com certeza eu tava um exagero, cara. Chegou num ponto onde eu catarrava umas, uns catarro preto, que era a resina da maconha que ficava acumulada no meu pulmão e depois soltava, entendeu? Então eu tava... A gente fez exame pra ver como é que tateu o pulmão? Pior que não fiz não, cara. Faz tão, mano. Mas agora, tipo, antes eu tossia toda hora, tá ligado? E respirava, você respira e ouve aquele chiado. Tô ligado, igual aquela chia. É. A chia dos velhos que fumam cigarro pra caralho. Sosderb, é, total. Exato. Mas aí eu parei, cara, eu fiquei sem comprar, porque eu falei, mano, fudeu, né? Vamos ter que, porra, eu tô gastando uma grana de advogado. Imagino. E porque o Ministério Público do SP me processou, o Ministério Público Federal não me processou, mas começou uma investigação, entendeu? E, pô, vou ter que me defender de alguma forma, né? E vou precisar de um bom advogado pra isso. Com certeza. Então lá se vai uma boa grana. Então, a minha situação financeira ficou muito incerta durante um tempo, né? Então, foi mesmo que por isso que eu parei de fumar. Falei, pô, não posso ficar gastando, sei lá, 8 a 15 mil reais de maconha todo mês. Ah, não foi porque eu tava fudido, eu não tava te prejudicando, não, né? É isso. Pior que não. Porque tocou no bolso, tá certo? É porque tocou no bolso. Só que não, né, Monark? Porra. Ah, tá verdade, porra. É verdade, exato. Tava falando a verdade. Mas, porra, eu pensava mesmo, pô, viu que tava ruim pra tua saúde e quis parar. Mas não, tocou no bolso. Dói, né? Machucar no bolso. Dói, né? Falei assim, pô, não vou guardar minha grana aqui. Mas, pelo menos, cortou, ficou um tempo ali. Eu tô, cara. Desde a época que deu, eu tô sem fumar. Isso aí dá... Foi dia 8 que aconteceu. Foi dia 8, cara. Caralho que tá... Porque foi muito pesado, né? Foi pesado, foi pesado. Então, aí, dia até 8... 8 de fevereiro. Até agora dá dois meses. Mas dá dois meses. Hoje é dia 4. Daqui a 4 dias, dá dois meses. Não, dois meses sem fumar, cara. Pra quem fumava, assim, todo dia... Acordava? Acordava, já bolava um baseadão ali, já metia bala.